Como ficar em câmera lenta isso aqui? Ah, olha só, olha só Nossa, muito louco Olha a bicicleta Olha o cara do ano, caramba Cheio de efeitos a arma Se for por nós efeitos mesmo Caramba, muita hora Muita hora E aí galera Vou compartilhar com vocês aqui mais um mod bacana Uma arma laser Que é a Laser Goon Better De GTA V Ou algo parecido com GTA V Eu não sei se essa arma realmente tem no jogo GTA V Mas como o autor lá da arma Colocou o nome lá, Laser Goon Better GTA V Então eu vou deixar do mesmo jeito O autor É o David Tapa lá O mesmo autor dos Cleo Mods de Transformers Que eu já demonstrei anteriormente Então eu vou demonstrar aqui Essa nova arma laser que eu achei bem legal É bem simples O Cleo da arma gun aí Vai vir a arma para você Estou utilizando o skin aqui Do exterminador aqui Só para zoar mesmo Para combinar Então É compatível com o mod Loader Laser Goon Está aqui Laser Goon Better Tan GTA V Aqui ó Do David Tapa O link do canal dele está na descrição E para ativar Você só vai ter que apertar A tecla G De gato E a tecla L De laranja Juntos Então aperta G e L E olha aí ó O laser na mão Olha só a textura do laser Como está perfeita ó M5 aqui Essa arma laser né Canhão de plasma Olha só que bacana Tá E aí ó Vai aparecer uma nova mira Tá E é só você atirar E olha só que louco Os efeitos tá Se você utiliza o overdose e efeitos ó Um efeito bacana ó Tem um áudio tudo Eu acho que eu estou com um overdose efeito ó Tá saindo umas luzes ali Não sei se era o overdose efeito mesmo Não sei nem qual que é a mira Eu acho que a mira é a que tá ali ó É ó Olha Muito potente É a mira realmente é a verde ali ó Essa outra mira eu acho que ele colocou pra enfeitar ó Pra ficar bacana né Muito potente Muito potente Contra os veículos Vamos ver se eu acho aqui alguns veículos Olha Olha Quando atira nos veículos Olha a potência da arma Olha só Nossa Como ficaria em câmera lenta isso aqui hein Olha só Olha só Olha que louco ó Nossa Muito louco Olha mesmo Vai na bicicleta ó Olha o cara voando Olha o cara Cheio de efeitos a arma ó Tem que ser com overdose efeitos mesmo Caramba mano Caramba mano Daora Muito daora Eu tenho um Um a outro método de visão com arma ó É que eu to utilizando aqui sem CleoMod nenhum de visão Divisão panorâmica nem nada ó Olha ó Que que é isso aqui? Uma roda Mas quem tiver o meu pacote aí de De props de GTA 5 ó Esse cadê? Props em HD ó Vai vir um efeito de câmera nova ó GTA Props em HD Vou ativá-lo Vocês carregam um novo jogo Para alterar a câmera ó Agora a visão tá estilo da câmera de GTA 5 ou GTA 4 ó Tá vendo? Que tá atrás do ombro Então esse modo de câmera vem com os props em HD Mira aí ó Vou tentar acertar aqui no carinha ó Olha aí ó Acho que essa câmera fica bem legal também ó Só que o HUD nem apareceu ó Ativou só os efeitos Aquele HUDzinho vermelhinho tirou Olha aí ó Cadê ó Vamos ver se consigo derrubar aqui um O O O Opa Quem disse que derruba Ah Agora derrubou Caramba que papo tá aí Não tem aqui hein Fire Aparece escrito Fire ali ó Embaixo aí Jogou o cara longe Muito legal hein Muito legal hein É isso aí galera Quem quiser testar aí um mod bacana aí Acho que vai ver alguma coisa que desativou o aldeiro no chão Os próprios em HD né O áudio também ó O áudio também ó Que faz essa modificação Que vai ter que ver essa modificação Cadê o O Pessoal Que vai ter que ver Vem Vou colocar aqui em câmera lenta É muito efeito É muito efeito É muito efeito Se você segurar o botão De ação De tiro Ele solta vários tiros Muitos tiros Olha Solta vários tiros Mas a distância é meio curta Tem que estar bem perto Agora pega E é isso aí galera Quem quiser zoar e ganha Uma nova arma de plasma Muito louca Só fazer o download Lá no No linkzinho dele lá Do tapa Acabei achando até o script Do robôzinho Que ele se confundiu Ele colocou lá um arquivo de texto Lá com o handing Do robô Boba Umblia Que eu demonstrei no vídeo anterior Estava lá dentro Desse download aqui Mas é só Adicionar os arquivos E apertar LG Juntos aí Que vai ativar Beleza então galera Então Fui идеia ém Que vai ativar E aí A邊 Que vai ativar Vem Obrigado.